Se você pensa que isso aqui é mais um vídeo falando desses bastões de LED que você já deve ter visto aqui no YouTube, esquece, esquece tudo aquilo que você já viu. O produto que eu vou mostrar agora é simplesmente o mais tecnológico e o mais futurista tubo de LED criado até os dias de hoje. Um LED totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu. Uma luz que praticamente não tem fim, que fica do tamanho que você quiser, depende única e exclusivamente da sua criatividade e de quantos bastões esse aqui você vai usar. Esse aqui é o Apture Infinibar. De verdade mesmo, eu nunca vi nada igual e nem parecido com isso daqui. À primeira vista, a gente até pensa que isso aqui é um bastão de LED normal, um bastão de LED desses comuns que a gente está acostumado a ver por aí. Mas isso daqui é muito mais do que a gente pode imaginar. Além de a gente poder usar qualquer um desses três modelos desse LED aqui, os três tamanhos diferentes criados pela Apture de maneira individual, a gente consegue juntar vários bastões desse LED para que ele se transforme no bastão gigantesco. Os caras criaram um sistema que você consegue unir vários bastões desse daqui como se ele fosse uma única peça, literalmente de tamanho infinito. Você vai unindo vários bastões desse daqui e consegue formar figuras geométricas ou barras retas de qualquer tamanho. E todos eles ficam interligados um com o outro usando um conector como esse daqui que já vem no kit. Esse conector faz com que você possa compartilhar a fonte de energia, os controles do LED e até a própria bateria interna de cada um deles com todos os outros tubos conectados. E o melhor de tudo isso é que o encaixe desses bastões aqui, ele fica tão perfeito que você nem percebe em que parte da iluminação está o encaixe entre um LED e outro quando ele está ligado, quando ele está funcionando. Por isso mesmo que os caras chamaram isso daqui de InfiniBar, a barra infinita. É óbvio que esse produto aqui, ele pode ser usado em praticamente todos os lugares. Se eu quisesse, por exemplo, circular todo o meu estúdio aqui com um desses LEDs aqui ou com vários desses LEDs aqui, eu poderia fazer isso tranquilamente. Eu ia poder controlar cada um deles de forma individual ou todos eles juntos, como se eles fossem uma única peça. Isso aqui realmente é uma das coisas mais incríveis da InfiniBar da Apture. E é claro que eu tenho que agradecer demais o pessoal da Apture Brasil que me emprestou a versão PB6 desse produto aqui. Uma versão que tem 60 centímetros de tamanho, ele é bem grandinho até. Para que eu pudesse fazer um review totalmente sincero e sem a menor interferência dos caras. Eu estou com esse produto aqui há quase 3 meses, os caras estão quase me matando. E eu já testei bastante ele. Até para que eu pudesse fazer esse vídeo e falar tudo com bastante sinceridade e bastante segurança. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não tenho pressa de colocar vídeo aqui no YouTube, eu gosto de testar mesmo a fundo. E esse LED eu realmente tive a oportunidade de testar. E antes que você me fale que hoje em dia está praticamente impossível a gente comprar um produto desse porte em sites como o AliExpress, por exemplo. É, Brasil, né? É bom você saber que a Apture tem revendedores oficiais da marca aqui no Brasil. Aí fica muito mais fácil para você. Nos dias de hoje, você compra um produto como esse daqui até mais barato do que se você comprasse lá fora. Contando os impostos, é claro, né? Então, assim, vale bastante a pena você comprar um produto desse daqui aqui no Brasil, com garantia, nota fiscal e poder até pagar isso de maneira parcelada no cartão. O que viabiliza muito mais a sua chance de ter um produto desse porte. E na minha opinião aqui, é mesmo um produto para a vida toda. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, algumas das lojas e revendas oficiais da Apture. Para que você possa comprar a Finibar à pronta entrega. É só você ligar em qualquer uma dessas lojas e falar que viu o vídeo review da Finibar aqui no canal do Marcão. A Apture criou esse produto em três versões. Na verdade, em três tamanhos diferentes. O PB3, um bastão com 30 centímetros de tamanho. O PB6, com 60 centímetros. Justamente esse que eu estou mostrando aqui nesse review. E o PB12, um LED absurdo com 1,20m de tamanho. Cada um desses bastões tem uma quantidade de pixels dentro dele. E independente do tamanho do bastão, todos eles criam efeitos de transição de cores com a mesma suavidade. O sistema de pixel mapping desses LEDs é extremamente competente. As cores se misturam e fazem um movimento de transição das cores de maneira muito fluida. Olha só como é perfeita a formação desse arco-íris que eu estou mostrando agora de exemplo. A gente nem percebe a transição das cores entre um LED e outro. O PB3 de 30 centímetros, ele tem 24 pixels. O PB6 de 60 centímetros tem 48 pixels, o dobro do PB3. E o PB12, aquele gigantesco de 1,20m, tem 96 pixels. E qualquer um desses três modelos possui bateria interna. Você não precisa obrigatoriamente ter uma tomada por perto para você poder trabalhar com as InfiniBar. E você consegue usar a PB3 por até duas horas, a PB6 por até 100 minutos. E a PB12 por até 80 minutos. Isso contando, claro, que você está usando eles na potência máxima. E falando de potência, uma coisa que chama bastante atenção nesse produto é que com ele você consegue fazer o controle da intensidade da luz de 0 a 100% com intervalos de 0,1%. Ou seja, menos que 1% de ajuste da intensidade de luz desse LED. É realmente um produto extremamente profissional e deixa bem claro que esse produto foi realmente feito para quem tem o mais alto nível de exigência no quesito qualidade. A InfiniBar, ela tem CCT que varia de 2.000 até 10.000 kelvins com ajuste fino para green e magenta. As variações que existem naturalmente entre os produtos da Apto com produtos de outras marcas ficam totalmente ajustadas quando você usa a InfiniBar. O LED, ele cobre todo o espectro de cores RGBWW. E ele tem índice CRI de 96, TLCI com 98 e SSI de 85. E uma das perguntas que todo mundo faz quando a gente fala de um produto como esse daqui é a seguinte, dá para usar ele como K-Lite, como luz principal? A resposta eu vou dar agora. Todas as luzes que eu tenho aqui no meu estúdio são da Apture e a minha luz principal é uma Apture 120D Mark II. E eu uso um softbox gigantesco aqui, o Apture Light Dome II. Se a gente colocar lado a lado as imagens que eu consigo usando a InfiniBar como luz principal, dá para a gente perceber que é totalmente possível. A diferença até que existe, é óbvio, não dá para a gente comparar um softbox gigantesco com uma barra dessa daqui. Mas a qualidade fica excelente mesmo. E isso é bem legal porque dá muito mais liberdade para a gente. Eu posso fazer um vídeo em qualquer local, levando simplesmente essa barrinha de LED, sem me preocupar em desmontar e levar a minha K-Lite junto com esse dome gigante que eu tenho aqui. Na minha opinião, e pelas imagens que você mesmo está vendo, dá sim para a gente usar a InfiniBar como K-Lite. A construção e o acabamento desse produto é impecável. Eu fiquei impressionado com a qualidade da InfiniBar. Ela é toda em alumínio e você percebe que é um produto bem resistente. É um produto que dá para você usar sem dó mesmo. Todo o acabamento foi muito bem construído. Esse aqui é um produto que a gente percebe que vai durar para a vida toda e vai mesmo. Eu até fiquei um pouco preocupado de como seria a forma de fixação desse LED, porque eu achei ele até bem pesadinho. Mas aí, quando eu comecei a olhar com detalhes, eu percebi que realmente os caras pensaram em absolutamente tudo. Aqui na parte de trás do LED, existem dois ímãs super fortes, que você pode usar para fixar o LED em qualquer superfície metálica. E o interessante é que esses ímãs não são fixos nessa posição dos LEDs. Você consegue soltar eles e jogar eles mais para o meio do corpo do LED. Os ímãs, eles correm nesses trilhos aqui e na hora que você fixa o LED no local que você precisa, você consegue movimentar ele de um lado para o outro. Bem legal para você poder fazer um ajuste fino, um ajuste preciso da posição que o LED tem que ficar. E para você guardar a InfiniBar, você simplesmente encosta novamente os LEDs nos cantos e eles voltam a ficar fixos e presos no outro ímã que tem em cada um dos dois cantos do tubo. A gente também pode fixar esse LED num tripé, usando um adaptador Baby Pin que já vem aqui no kit do produto. E esse adaptador também é muito bem feito, ele é bem pesadinho também. Bem, realmente a gente percebe que você vai usar ele e vai realmente segurar o LED de maneira bem segura. É óbvio que esse adaptador também corre nos trilhos da parte de trás da InfiniBar. E a gente pode usar ele em qualquer posição do corpo do LED. Mas existem também duas entradas de rosca padrão 1 quarto em cada uma das laterais da barra, caso você prefira deixar ele em pé. Você pode até usar um tripé normal para isso, você não precisa obrigatoriamente comprar um tripé específico de iluminação. Outra coisa bem legal da InfiniBar é que você pode carregar as baterias dela ou energizar ela diretamente na tomada em qualquer uma das três entradas para o adaptador AC que tem aqui nesse bastão. A gente tem o adaptador no lado esquerdo do LED, o outro no outro lado e um na parte de baixo. E isso dá bastante flexibilidade para que você possa fixar esse produto em qualquer lugar, independente de onde esteja a tomada de energia. E caso você esteja com mais de uma InfiniBar conectada uma com a outra por uma das duas conexões que a gente está vendo aqui na parte de trás, do lado esquerdo e do lado direito, a entrada AC na parte de baixo vai ser essencial para que você possa energizar todo o kit que estiver montado junto. Muito prático e muito bem pensado isso daqui. Aqui na parte de trás a gente tem também uma entrada USB tipo C para que a gente possa fazer a atualização do produto. E aqui a gente tem também uma telinha LCD que mostra todas as configurações do LED. Você faz todos os ajustes usando esses botõezinhos aqui e vai navegando nos menus de configuração que são bastante simples. Em menos de cinco minutos você já está ajustando a InfiniBar da forma que você precisar. Vamos usar aqui um exemplo. Se você configurar a InfiniBar para qualquer um dos efeitos Pixel Mapping, você consegue controlar se os LEDs vão partir da esquerda para a direita, se eles vão da direita para a esquerda. Olha só que legal isso. Você pode pausar o movimento dos LEDs, pode controlar a velocidade dos LEDs e até a intensidade dos LEDs nesse movimento. E olha só, eu estou me divertindo bastante aqui. É muito legal a gente brincar com as infinitas possibilidades que a gente tem aqui. Eu realmente adorei isso daqui, viu? E é claro que além de controlar ela pelo menuzinho, a gente também pode controlar ela via Wi-Fi CRMX ou através de uma mesa DMX com fio. Mas aí a gente precisa de um adaptador USB-C para DMX, que é opcional. Mas a forma mais legal que eu acho da gente controlar a InfiniBar é usando o aplicativo Sae do Sling, o aplicativo oficial da Apture que te permite controlar 100% de todas as funcionalidades da InfiniBar e de todas as outras luzes da Apture e da Amaran, usando o seu próprio celular. Eu mesmo me divirto bastante com isso daqui e esse aplicativo é realmente uma mão na roda. Eu consigo controlar todas as minhas luzes sentado aqui na minha mesa e na frente da minha câmera. E aí eu já vou vendo o resultado que eu consigo pelo meu monitor externo controlando as minhas luzes aqui pelo meu celular. Eu não preciso ficar me levantando para ajustar a luz a luz. O meu próprio celular controla individualmente cada uma das minhas luzes e eu também posso criar cenários pré-definidos. Eu posso simplesmente chegar no meu estúdio e apertar um único botão, que todas as minhas luzes vão ser acesas e já configuradas do jeito certo que eu já ajustei para fazer todos os meus vídeos aqui do canal. Se eu usar a InfiniBar para iluminar o fundo aqui do meu estúdio, por exemplo, eu vou simplesmente mexendo aqui no site dos links e alterando as cores sem ter trabalho nenhum. É só mexer com o dedo na tela do celular que o meu cenário inteiro vai mudando. Olha só que legal isso daqui. Essa barrinha de LED aqui também tem vários efeitos FX que a gente usa para criar cenários específicos, para criar determinadas cenas. O cinema usa muito esse tipo de efeito e eu realmente adoro isso daqui. A gente tem, por exemplo, luz de festa, paparazzi, fogos de artifício, lâmpada incandescente, relâmpago, TV e muitos outros efeitos que você vê aqui no próprio aplicativo Sales Link. E para cada um desses efeitos aqui, você pode controlar a intensidade, a variação de cor e a velocidade de cada um dos efeitos. Muito em breve eu vou fazer um vídeo exclusivo e específico do aplicativo Sales Link da Apture. Você vai ver quanto é fácil e como isso aqui te ajuda. Esse daqui realmente é um dos aplicativos mais completos para iluminação até hoje criados pela indústria audiovisual. Logo logo esse vídeo está no ar. Vamos falar agora sobre o kit da Infinibar. Esse aqui é um dos mais completos e mais bem feitos que eu já vi até hoje num produto dessa categoria aqui. A Apture, ela manda esse LED numa case rígida muito bem feita e muito bem acabada. Bem a cara da Apture mesmo. Inclusive, o produto vem até separado nessa espécie de estojo, que protege mais ainda o LED. Um adaptador Baby Pin também acompanha o kit para você usar a Infinibar num tripé de iluminação. Um conector reto para que você possa juntar duas barras da Infinibar. Uma chavinha Allen para você apertar os conectores e dar mais segurança quando você junta mais barras desse LED. A fonte de alimentação bivolt. E uma tomada de extensão para você ligar ele na energia elétrica. Sem dúvida alguma, esse aqui é um dos LEDs mais completos até hoje disponibilizados pela Apture num produto dessa categoria. Realmente, os caras estão de parabéns. Para quem é esse produto, Marcão? Minha opinião sincera mesmo. Esse LED serve para todo mundo que trabalha com audiovisual. Um youtuber, um produtor independente, uma produtora audiovisual, a galera que trabalha no cinema. Todo mundo vai fazer miséria com a Infinibar da Apture. E eu não estou falando isso daqui não, só pela potência e pela qualidade desse produto. Mas pela variedade de opções que ela tem. E naquilo que ela pode se transformar e transformar o seu cenário. Essa aqui, sem dúvida nenhuma, é a melhor barra de LED até hoje criada pela indústria audiovisual. As pessoas podem até tentar copiar. Mas com essa qualidade aqui, vai ser bem difícil eles conseguirem até chegar perto. Apture Brasil, a gente tem que conversar sobre essa barra aqui, viu? Eu já estou há três meses com ela, né? Vamos conversar. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi pelo menos um pouquinho relevante para você, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Porque aqui você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo. Te ajudar sempre. Beleza? Fui! 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 Obrigado.